Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que bea bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me ligando, é saco de balada Que é aqui, você não vai ter um lugar a dançar Eu vou lá, até eu só raiar Já tá me ligando, é saco de balada Já tá me ligando, é saco de balada Que é aqui, você não vai ter um lugar a dançar Já tá me ligando, é saco de balada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.